Olá, malta! E sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Bom, hoje é dia 23 de Março, são 3h48 da tarde. E basicamente, eu estive até agora a limpar tudo o que era tipo o calor da umidade do meu quarto e limpei o máximo que eu consegui. Entretanto, aquela parede ali ficou impecável, esta daqui, porque ela estava péssima e, pronto, basicamente aquilo que eu fiz foi meter a lexívia e passar um pano e pronto. Agora tenho o resto do quarto para arrumar. E vou descrever o meu quarto como péssimo, caótico, tudo aquilo do mal. Sabem que possam imaginar, é o meu quarto neste momento, porque como tive a limpar, então isto, tive que arrezar tudo, de mover tudo. Olhem, está péssima. Entretanto, também tenho a minha cadeira lá fora e o meu tapete, para não estarem com risco de sujar no tio lá fora. Portanto, os meus objetivos para hoje é acabar de arrumar isto, enviar uma relatória semanal de estágio para a orientadora de estágio, organizar as planificações das atividades que eu quero fazer e enviar também isso para além disso. Quero ver se não há um jeito. Aqui é o quarto, mas pode não ser hoje, pode ser à minha. Aqui é o armário. Porquê? Porque o meu armário, eu tenho, é tipo, gaveta, não é gavetas, é parteleiras. Isto era melhor se fosse gavetas, claramente. E então, eu tenho que arranjar uma solução e quero comprar umas caixinhas, se calhar para o mês que vem ou sim, vou comprar umas caixinhas, tipo esta. Vou-vos mostrar. Tipo, esta que está aqui, isto é uma caixa. Tenho esta também aqui e queria ver se comprava mais, tipo, umas 6 ou 7 caixas destas para organizar no meu armário, não? Porque o meu armário está sempre a maior bagunça porque eu não tenho organização ali. Tipo, eu tenho as parteleiras e tenho que me ir gerindo nas parteleiras. Entretanto, também tenho que, durante o fim de semana, gravar 2 Reels e outro conteúdo aqui para o canal. Portanto, o outro conteúdo, provavelmente, vou gravá-lo amanhã porque hoje já não vou ter tempo. Entretanto, hoje vou jantar massa carbonara feita em casa. E para além disso, hoje ainda tenho que lavar pincéis e esponjas. Não tenho muitos pincéis para lavar, mas esponjas tenho imensas. E queria ver se me tia a bata hoje a lavar da instituição de onde eu estou estagiando. Portanto, é isso. Ou então vamos começar a arrumar aqui o corte porque digamos que isto está levemente caótico. E pronto, é isso. Vamos então arrumar isto tudo numa timelapse para vocês, mas que vai demorar pelo menos uns belos 40 minutos. Portanto, let's go! Bom, até agora, Marikin. a cozinha num estante. Entre estante são 4h30, portanto, vou arrumar a cozinha, depois vou dar um jeito à sala e só depois é que me vou, então, agarrar as coisas que tenho para agarrar, tomar dano e tudo mais. Portanto, let's go! Despachar-me porque tenho que, pelo menos, às 5h30, estar pronta da casa toda e já ir para o banho ou já ir para o banho com nada. Portanto, é isso. Bom, entretanto, já tenho a cozinha check, portanto, agora já só me falta a sala e depois vou, então, tomar um gosto, mas basicamente na sala aquilo que me falta é tirar as roupas e passar o aspirador, mas eu acho que só amanhã vou passar o aspirador na casa toda. E pronto, basicamente é isso. Porquê? Porque como o meu gato vai à rua e entra e sai e entra, tipo, basicamente, aquilo que acontece é que nós temos, tipo, o chão, tipo, espesinhado por conta das areias que andam na rua. Eu tenho o meu pátio, não, o meu pátio, é a minha... a minha veranda cheia de areia. Então, pronto, o meu objetivo é tentar que aspirar só num dia em que já não haja areias. Agora, vou ver se a almofada que tenho estendida aqui fora na rua já está seca. Se já estiver seca, vou apanhá-la, portanto, é isso. Vou tratar de ir ver isso e já vos digo qualquer coisa. Provavelmente, quando for tomar banho, porque vou só arrumar a sala no mostrante e enquanto vou arrumar a sala o matéu-movelo vai estar a carregar porque estou a ficar sem matéria. Bom, malta, entretanto, casa toda arrumada e eu vou agora tomar um banho são 5h40 e depois vou pegar no meu computador trazer aqui para a sala e começar então com o que tenho para começar e para além disso tenho que ir lanchar também mas pronto. Basicamente, é isto. Vou agora tomar um dos bem rápido para depois poder então continuar com o meu dia. Portanto, let's go! bom, malta, entretanto, 6h da tarde e eu vou agora tratar de comer. Estive aqui a fazer o meu lanchinho, basicamente fiz aqui uma torradinha e para acompanhar tenho o meu belo sumo de laranja e pronto, basicamente é isto. Entretanto, depois também vou ter que sair de casa porque vem a minha mãe trazer o almoço de amanhã ou seja, aquilo que a minha mãe não vai fazer para o almoço de amanhã e pronto. Agora vou então tratar de lanchar porque estou com fome para depois poder ir sentar-me em frente ao computador e focar-me naquilo que tenho para fazer. Portanto, let's go! Tchau! Bom dia, malta! Bom, segunda é feira dia 25 de março vou agora arranjar-me. Já estou a preparar aqui as coisas para poder ir gravar o meu Get Ready With Me lá na redezinha. Portanto, se vocês quiserem ver todos os meus Get Ready With Me's eu vou deixar o link da minha redezinha aqui em Mós. Portanto, é isso. São 7h15 da manhã vou-me despachar porque senão daqui a pouco atraso-me mais do que que eu suposto. Entretanto, já vou ao caminho do estágio. A minha irmã deixa-me sempre mais atrás para ela não ver até cá à frente e supostamente hoje dão chuva e eu vim de t-shirt e de casaco mas está tudo certo vou só assumir que se chover vai ser um problema mas é um problema para depois portanto está tudo certo ou então agora posto a ajustação 8h30 e meia e é isso. Bom, malta entretanto são 10h30 da noite eu já fui levar a cadela a passear e entretanto ela já está deitada na cama e eu vou agora para a cama porque amanhã tenho que acordar cedo e estou meio cansada honestamente então preciso de descansar para repor as energias todas lá para cima porque apesar da semana ser assim uma semana mais pequenina vai ser uma semana muito comprida portanto é isso vou agora então deitar-me e dormir e é isso nós vemos-nos amanhã, malta Buenos dias malta bom terça-feira só neste momento 7h52 da manhã e eu vou agora tomar o meu quer-almoço entretanto já fui à rua com a casela e fui buscar pão e o pão estava mesmo quentinho então acabei por fazer só um assandos e vou comer assandos e o meu típico leite com café porque é assim não vou abdicar de leite com café e pronto basicamente é isto vou agora então comer no instante para depois me acabar de vestir para depois sair de casa para ir para o estágio portanto let's go entretanto malta vim-se à casa bem para vir buscar elásticos e eu já os tenho aqui só que estou a tentar alargá-los um bocado porque assim eles ficam apertados no pulso e depois para eles voltarem ao normal também é só enfiar na água quente e pronto agora vou sair de casa porque já são 8h20 e é isso entretanto vou só tentar mostrar o meu outfit o meu outfit a vermos uma suete e umas calças pretas e pronto e é isto o meu outfit malta vou vestir o quispo porque vai chover outra vez e pronto basicamente é isto já vos digo mais qualquer coisa provavelmente ou quando estiver a caminho do estágio ou logo ao final do dia bom malta vou agora sair de casa entretanto eu fiz a cama portanto é isto vou agora sair de casa vou para o estágio e é isto malta está a chover a potes e eu estou à espera da minha irmã porque ela ficou a ver se encontrava a chave da loja e pronto entretanto também já vim com esta criança à rua e ela já me saiu as calças de fato treino mas não faz mal agora vou só esperar pela minha irmã vou colocar o cinto e vamos embora está a chover imenso e eu tenho uma subida inteira por fazer à chuva portanto é isto buenos dias malta bom quarta-feira sete e meia da manhã já estou acordada tipo há mais ou menos há mais ou menos quarenta minutos só que ainda não me tinha levantado a cama porque tinha aqui na cama a cadela porque pronto ela todas as manhãs agora vem tipo para aqui para a minha cama porque é como se fosse tipo um aconchete para ela sabe então pronto entretanto vou agora comer para depois ir à rua com ela e depois ir para hoje sabe a malta ontem acabei por não vos dizer mais nada porque ontem a gente vai tratar as imensas coisas da noite que tenho ter menos por fazer ainda e hoje quando chegar vou ter que fazer outra vez portanto é isso vou comer e já vos dei qualquer coisa bom malta entretanto já juntei só neste momento nove e cinquenta e sete da noite e vou a seguir tomar um banho e vestir o pijama porque na verdade antes disso ainda vou agarrar-me um bocado ao computador para tratar de algumas coisas que tenho para tratar para o início da próxima semana e para o fim de semana também e então pronto basicamente é isto hoje o meu dia foi assim mesmo cansativo estou mesmo tipo pronta para quinar para o lado sabem tipo só dormir mas pronto basicamente é isto antes de tanto também já preparei o almoço da manhã e pronto acho que é isto malta a nível de apedites não tenho assim muitos para dar porque pronto tem sido sempre a mesma coisa basicamente acordo de manhã vou para o estágio e venho para casa ou não vou trabalhar venho para casa e falo com vocês há dias em que eu agarro -me ao computador e depois por exemplo ontem agarrei-me ao computador um bocadinho à noite e acabei por nem sequer vos dizer mais nada e pronto igualzicamente foi isto que aconteceu ontem portanto agora vou para a sala agarrar-me então ao computador durante mais um bocado e antes de ir para a cama depois também já vos digo mais qualquer coisa entretanto não liguei aos meus lábios parece que eu meti tipo preenchimento mas não malta chama-se cieiro porque está um vento desgraçado e um frio desgraçado também e então acontece isto porque porque eu estou sempre assim então pronto é isso vou arrumar as coisas tratadas que tenho para tratar e depois também já vos digo mais qualquer coisa daqui a bocado quando for provavelmente para a cama bom dia malta bom são 8h20 da manhã vou agora sair de casa quinta-feira e estou meio atrasada portanto vou-me despachar porque senão alguém ou seja a minha irmã mata-me porque não posso sair muito mais tarde de casa do que às 8h25 portanto é isso malta bom malta entretanto são 10h e tal da noite eu vou agora para a cama mas antes de ir dormir vinha-me só despedir de vocês e deste vlog porque a realidade é que já tenho imenso tempo de vídeo e pensei que o dia de amanhã pode ser tipo um vlog só porque vai ser o dia de limpezas cá em casa porque vou aproveitar que é sexta-feira santa é feriado para fazer as limpezas todas para depois no sábado não ter que as fazer e poder tratar tudo o que tenho para tratar a nível de de estógio conteúdos para gravar escola relatórios cenas este fim de semana também quero meter a lavar as minhas garrafas todas porque eu não tenho levado um leite com café que levava tipo na primeira semana e tenho sentido bem falta e estas olheiras indicam isso mesmo mas pronto basicamente é isto eu espero mesmo que vocês tenham gostado de acompanhar esta minha semana que foi assim levemente caótica e pronto e é isto beijinhos e nós vemos-nos no próximo vídeo malta